Olá, meu nome é Luciana de Paula Mendes, sou recostura brasileira e sul-americana dos 800 metros, há mais de 20 anos. Comecei minha vida esportiva aqui no Célio de Barros, há mais de 20 anos, onde tem o recorde de carioca, estadual, e hoje vendo a situação do Célio de Barros, é muito triste, é muito triste até porque eu tenho uma filha hoje em dia com 16 anos, onde já começou o esporte, visando também treinar em situações favoráveis no Rio de Janeiro, mas sem condições. O Célio de Barros não tem condições mais dos atletas treinarem devido à Copa passada do futebol, não tem pista mais no Rio de Janeiro. E é triste ver essa situação, porque estamos em pleno Rio 2016, eu sou atleta olímpica, fui a duas Olimpíadas, sou campeã para-americana, bera-americana, e fiz a minha história aqui no Rio de Janeiro. E é triste hoje em dia ver a situação dos atletas não terem como também treinar e competir. A situação que nos mostra na mídia não é nada, não é real. Os atletas não têm onde treinar, têm que se deslocar para São Paulo para competir, visando resultados, e é muito difícil o deslocamento para São Paulo com grupos grandes. Então, o apelo dos atletas olímpicos, eu também, atleta olímpica, como Robson, Arnaldo, é fazer esse apelo para os menos desfavorecidos no Rio de Janeiro. E aí E aí